Livro Cartas do Evangelho Carta aos Espíritas Se foste chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciências daquilo ou disto, já eram velhos no mundo, bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sobre o sol, dizia já Salomão, toda grande novidade ainda é nossa em perfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é de aplicar o Evangelho por tua felicidade. Não há espíritos guias nem mensageiros do além que façam mais que Jesus na santa lição do bem. Se já escutastes no mundo a doce voz dos espaços, corrige o teu coração, regulariza os teus passos. O além não se comunica, tão só para o teu agrado, mas a fim de que realizes o ensino do Mestre Amado. Não peças muito aos teus guias, completa orientação. O esforço próprio é uma lei, das mais nobres que há na vida. A morte não representa a liberdade redimida. Restringe as tuas perguntas no instante de tuas preces. Não sabes o que desejas, mas Deus sabe o que mereces. Cumpre sempre os teus deveres. Trabalho e realização são das preces mais sublimes de tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida que esclarece além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes da tarefa de paz e de redenção. Não te percas no caminho, és bem o trabalhador, de quem Jesus vive à espera, dos testemunhos de amor. Casimiro Cunha, Psicografia de Chico Xavier Abençoado seja, graças a Deus. Não sabes o que desejas, mas Deus sabe o que mereces.